Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da Loja Breeze Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo dessa mochila que chegou pra nós aqui da coleção Volta às Aulas 2020. Como você pode ver aqui, é uma mochila do Capitão América, justamente da linha 2020. Houve muitos pedidos e nós conseguimos fazer um pedido aí grande pra você. Então caso você ainda não tenha, corre que o estoque aí já tá saindo. Grande quantidade já foi, até já vou passar pra você as características, mas só mesmo passando esse alerta, tá bom pessoal? Caso você não seja inscrito no nosso canal, aqui embaixo vai ter um sininho pra você ativar as notificações. Toda vez que nós postarmos algum produto novo, você recebe uma notificação aqui da loja, tá bom? Então vamos lá, o mais importante, as características do produto. Essa mochila do Capitão América é uma mochila considerada já grande, pelo tamanho dela. Ela tem 42 cm de altura, tem 30 cm de largura e 13 cm de profundidade. Além disso, é uma mochila que acompanha um fone de ouvido que eu já vou passar pra você as características. Deixa eu só voltar aqui pra mochila. A mochila lá não tem bolso lateral, tá bom? Algumas pessoas perguntaram pra nós via WhatsApp. Ah, tem bolso lateral pra colocar garrafinha? Não, esse modelo não tem nem de um lado, nem do outro, tá bom? Na parte traseira da mochila, ela vem aqui com essa proteção aqui, ó. Caso você transpire muito, ou o seu filho pela idade mesmo transpire, num caso filho ou filha, né? Porque é uma mochila que pode ser usada tanto por meninas como por meninas, não é? Então, aqui na parte de trás, ela vem com essa forração. Na parte aqui, ó, da alça, ela também tem o mesmo trabalho. Não sei se você tá conseguindo visualizar. Tá dando pra ver aí, Matheus? Tá, né? Tá tranquilo, então. A alça aqui, ela é ajustável. E além disso, vem essa alça superior, que você consegue segurar a mochila nas mãos. Eu digo você, no caso, a pessoa que usar. Então, pode ser você, como pode ser sua filha ou seu filho, né? Além disso, você tá aí com a confiabilidade, tá adquirindo um produto com qualidade e garantia. Porque nós estamos falando de um produto com 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação. É justamente um produto original e licenciado pela Marvel. Então, você tá adquirindo aí um produto muito bom. Aqui na parte de trás da tag, ó, vem as informações do fone de ouvido. Você tá adquirindo um kit mochila com fone de ouvido. Então, você não encontra esse produto na loja do seu Zé, na barquinha da Dona Joana. É um produto original. Isso dá uma tranquilidade pra você. Aí, aqui vem algumas orientações pra você não adquirir produto pirata. Então, esse aqui você tem algumas especificações técnicas, garantia e tantas outras informações. E aqui na parte de dentro, ó, vem algumas dicas de utilização, como o seu filho pode cuidar de uma forma interessante da mochila, pra que a mochila também não estrague muito rapidamente, tá bom? Mas, tendo algum defeito de garantia contra defeitos de fabricação, é só entrar em contato com a DMVU, explicar o que aconteceu e eles verificam pra você, justamente, caso tenha necessidade. Voltando pra mochila, ela tem esse bolso principal aqui, que eu já vou mostrar com mais detalhes pra você. E tem esse bolso aqui, frontal, que você pode guardar lápis, caneta, lapiseira, celular ou qualquer outro item da sua preferência. Na parte daqui da frente, não posso deixar de falar também, né, do fone de ouvido. Então, é um fone personalizado. Como eu falei anteriormente, você não encontra em qualquer outro lugar. Você apenas consegue comprar esse fone acompanhando a mochila. Então, ela tá muito bonita, ó, os detalhes aqui do Capitão América. Aqui na frente vem a estampa mostrando que é da Marvel, não sei se tá conseguindo visualizar no vídeo. Né, aqui, ó, muito bem trabalhada a estampa, muito bonita. Acabamento aqui surreal, muito bonita mesmo. Até acho que eu vou pegar uma pra mim, pra deixar esse aqui quando eu for viajar alguma coisa. Pode ser usada tanto pra escola, como pra viagens também. Deixa eu ver se tem alguma outra característica que eu não passei pra você. Aqui o zíper, ó, ele é personalizado em essa opção aqui do zíper duplo. Caso tenha necessidade de colocar um cadeado que não acompanha nesse kit, você pode colocar um cadeado aqui pra proteger o que tem dentro. Às vezes vai pra casa de um amigo, quer levar videogame ou qualquer outra coisa, né. Pessoal que é do mundo geek aí pode comprar que com certeza vai gostar bastante. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó, vou deixar aqui um pouquinho do lado a mochila. E eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do fone de ouvido. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho que eu tinha anotado. Ele tem um comprimento do cabo de 1,2 metros. Então é um fone considerável. Ele vem escrito aqui, ó, falar para o cliente que é um plug estéreo. Bom, isso aí é muito bom, né. É um produto original da Marvel, aí. Aqui você pode colocar o fone de ouvido aqui dentro pra proteger. A capinha, ou você pode usar essa capinha pra qualquer outro fim que você ache necessário. Deixa eu colocar aqui pro lado, pra mostrar um pouquinho mais do fone de ouvido. Não sei se você vai conseguir visualizar, mas aqui, ó, tem aquela estrela que vem no escudo do Capitão América. Então, é fantástico esse fone, né. Mais um motivo pra eu guardar uma pra mim, porque você que é fã aí, com certeza, do mundo Marvel, se você não tem essa mochila, adquire logo. Porque tá fantástico esse fone aqui, ó, show de bola. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês também. Aqui é a parte de dentro da mochila. Olha o tamanho aqui, ó, o espaço. Cabe bastante coisa. E além disso, tem esse bolso frontal, como eu já falei, dá pra colocar qualquer outro item da sua preferência. Pessoal, eu não vou fazer um vídeo muito longo, até pra não tomar muito seu tempo. Eu agradeço desde já você que tá assistindo até aqui. Caso você não seja inscrito, como eu falei, se inscreva no nosso canal. Nossos produtos já estão anunciados, tanto no nosso site, como em todos os marketplaces que vendemos os nossos produtos. Magazine Luiza, americanos.com, Submarino, Shoptime e tantas outras lojas, pessoal. Então, só vou finalizar o vídeo aqui mostrando mais um pouco dessa mochila, que realmente tá fantástica. Caso você não tenha, porra, já entra lá no nosso site e garanta a sua, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Precisando aqui de alguma... Tendo alguma dúvida, precisando de alguma coisa aqui da loja Breeze Store, nós estamos à sua disposição, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.